É sempre que eu sou de violino. E você já pensou em parar de estudar violino? Você pensou em desistir? Nunca pensou em desistir do violino? Não. Eu só não estudo quando eu durmo no carro depois de alguma coisa, depois de uma festinha. Só isso, só assim que eu não estudo. E você tinha alguma coisa que você achava que era muito difícil, que você nunca ia tocar, que você nunca ia fazer e agora você consegue tocar? Eu pensei nisso quando eu estava aprendendo a tocar Brilha Espelhinha. Eu pensei nisso. Você pensou, nossa, eu nunca vou conseguir tocar. Eu pensei. É muito difícil, violino. Você pensou assim, é muito difícil, mas eu acho que não vou conseguir. E agora é a coisa mais fácil do mundo tocar. Qual que é a música que você mais gosta de tocar? Eu tenho duas. Tá, qual é? Alegre e Obim de Criancinha. E você gosta de estudar em casa? Não? Mas você estuda todos os dias? Eu estudo. Por que você estuda todos os dias? Porque eu tenho que estudar, né? Porque eu preciso, né? É, porque eu tenho que estudar. Senão a gente não consegue tocar bem, é, não é? É. É. E você estuda em casa com quem? Papai. É. Só quando ele viaja que eu estudo com a mamãe. E seu pai sabe tocar violino? Ele toca... Ele não sabe. Quando ele pega meu violino, parece que eu... E ele começa a tocar, parece que eu tô... É ouvindo a pior coisa do mundo. Ele não toca bem violino. Porque em casa, quem que é o seu professor? Seu pai. Mas ele não toca bem com violino. E ele não sabe... E como que você acha que ele sabe, então, te ensinar em casa? Por que que ele sabe? Fala pra ele. Porque ele vem na aula, né? É. E aprende. É. Ótimo. A pior parte é que o meu irmão, ele não gosta de me ouvir tocar, porque ele acha que o violino tem som ruim, daí ele fica com o fone de ouvido jogando. Tá certo, né? Pode tocar o chocolate quente? Pode, vai. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou pai da Esther. Esther é aluna de violino do Centro Suzuki. Hoje ela tem sete anos e começou a tocar com cinco. Essa é uma história bastante interessante, porque na nossa família não tem nenhum músico. Não é uma família que tem muita unidade, que tem um link muito forte com a música. Mas desde pequenininha, desde os três anos, ela mostra que tem vontade de aprender a tocar violino. E a gente achou que essa vontade ia passar com um mês, dois meses. Acabou que ela tinha quatro anos e continuava falando do violino. E aí, com cinco anos, nós fomos, então, procurar um professor de violino. E aí, a gente andou na cidade, em Dayatuba, a cidade que a gente mora, buscou, conversamos com dois ou três professores que não eram professores de violino. Eram professores de guitarra, de violão. E disseram que podiam também encontrar o violino. E, no final, a gente acabou decidindo, ouvindo falar do Centro Suzuki. E aí, veio até o Ricardo para fazer uma aula demonstrativa. E a gente acabou gostando muito. E estamos aqui desde então. Com certeza. A aula é bastante... A gente vê que é uma... O Ricardo ama o que ele faz. Ensinar, a maneira com que ele ensina, que ele aplica o método, né? E, sem querer, o método vai enraizando, né, gente? Então, é um método bastante interessante. Aonde preza a disciplina, a perseverança. E a gente tem aprendido bastante, levando isso para dentro da vida da gente mesmo. Eu vejo na Esther, por exemplo, que ela mudou bastante. Principalmente na parte de concentração. Ela tinha um pouquinho de dificuldade de se concentrar numa atividade. E o violino deu essa qualidade para ela. Além de melhorar bastante a autoconfiança. Com as aulas em grupo, onde ela tem a interação com as outras crianças. E nas apresentações também, que são feitas semestralmente. A cada três meses ou semestralmente. Onde ela se expõe para as outras crianças. E também, às vezes, para a plateia, né? Os pais ali que estão assistindo também. Isso deu muito autoconfiança para ela. A aula... Eu vejo que a aula individual é uma aula mais teórica. Onde ela vai aprender uma nova música. Vai aperfeiçoar a técnica. Aprender a ler partitura. E ir na aula em grupo já é uma coisa bem mais lúdica. Onde as crianças interagem. Elas brincam na aula. O professor faz brincadeiras também. E elas acabam achando aquilo o máximo, né? São... Uma é complemento à outra. E acaba trazendo essa vontade de cada vez querer vir mais para a aula. Aprender mais. E melhorar naquilo que ela faz, né? A filosofia Suzuki, como toda filosofia oriental, né? É baseada na disciplina e na perseverança. Fazer aquilo repetidamente, sempre, né? É uma metodologia que dá certo. A gente vê a evolução da Esther no violino. E como toda a metodologia oriental, a gente acaba levando isso para a vida da gente. E eu vejo que a música realmente mudou bastante algumas características dela para melhor. Claro, claro, porque a gente tem que se dedicar também. Apesar dela gostar, dela querer, a gente participa, tem que vir nas aulas, aprender, porque nós não somos músicos, nem eu, nem minha esposa. Aprender para poder, então, estudar junto com ela durante a semana. Ela tem, ela estuda todos os dias, de 15 minutinhos por dia, para não ficar muito maçante. Ela tem 7 anos, né? Agora, né, que estuda isso, né? Agora. No começo? No começo era bem menos. Era 5 minutos, só para ter o contato com o violino e tirar alguma nota, alguma musiquinha ali. Tem que criar uma rotina, né, Ricardo? Fácil não é. Mas a gente acaba criando uma rotina, sempre no mesmo lugar, mais ou menos naquele mesmo horário. E vai condicionando tanto a gente quanto a criança. E chegando perto daquele horário, a gente já sabe o que tem que fazer. Olha, eu acho que, antes de mais nada, é importante que a criança se identifique, né, com a música, com o violino. E os pais saibam que não é simples, né? Realmente é alguma coisa que a gente tem que... É como uma escola, todos os dias a gente tem que estudar. Mas o Centro Suzuki, aqui de Indaiatuba, eu vejo o amor que os professores têm naquilo que eles fazem. E isso é uma parte que facilita muito a vida da gente. Então, tanto o Ricardo quanto a Débora, eles são apaixonados no que eles fazem na música. E eles têm uma dedicação com a estéreo, eu vejo nas aulas, fantástico. Isso é importante, o ambiente é muito bom, é um estúdio preparado realmente para as aulas de música. Eu recomendo. Eu não recomendaria outro centro, outra metodologia. Eu acho que a gente se adaptou muito bem e os resultados são excelentes. E aí 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 Tchau.